Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver os preços de alguns aparelhos da LG aqui no Brasil. Tem também um possível Galaxy S6 Edge com temas dos Vingadores e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Começamos o vídeo de hoje com os preços oficiais do LG G Flex 2 e também do G-Watch R aqui no Brasil. O celular vai ter preço sugerido de R$ 3.299. O relógio inteligente vai custar R$ 1.299. A informação foi confirmada ao Tecmundo por executivos da LG durante um evento que acontece em São Paulo. Ambos começam a ser vendidos em abril e esses valores podem sofrer alterações até lá. A gente segue o vídeo de hoje com uma possibilidade que caso se concretize vai ser bem bacana. São edições especiais do Galaxy S6 Edge com temas dos Vingadores. Essas imagens que vocês estão vendo não são oficiais. Só que o designer responsável por elas afirmou para o repórter Yash Di do site Sandmobile que a Samsung está considerando se vai fazer ou não esses celulares. Essas renderizações mostram o Edge em diferentes cores, cada uma combinando com o respectivo personagem. Em algumas delas é possível perceber o Clear View, que é um case com fundo transparente e borda colorida. O S6 do Homem de Ferro, por exemplo, poderia simular o reator do Tony Stark. Vamos ver se essas versões especiais do S6 Edge vão se tornar realidade porque elas podem ser muito bacanas. Agora o destaque é o WhatsApp. A primeira notícia é que o aplicativo liberou um novo pacote de convites para liberar o recurso de chamadas por voz. De acordo com o Chris Burns do site Slash Gear, o WhatsApp liberou mais convites. Quem sabe esse não é um sinal de que a liberação do recurso de chamadas de voz para todos os usuários pode estar bem próxima, né? Para quem não sabe, o WhatsApp tem o recurso de chamadas por voz, só que nem todos os usuários têm acesso a ele. Para ativar a ferramenta, uma pessoa precisa receber uma ligação de alguém que já tenha o recurso desbloqueado. E nesta semana, o WhatsApp atingiu a marca de 1 bilhão de instalações no Android. A loja de aplicativos contabiliza os downloads por contas registradas e não por aparelho. Então esse número pode variar para cima ou para baixo. Mesmo assim, ele não deixa de ser expressivo. As informações são de Postflowers para o site VentureBeat. Agora a gente vai para a China para falar de um homem que tentou viajar simplesmente com mais de 100 iPhones grudados no corpo dele. De acordo com a polícia chinesa, um homem que não tinha nenhuma bagagem a não ser uma pequena bolsa, estava andando de maneira engraçada. Era de um jeito não muito natural. Isso chamou a atenção das autoridades do aeroporto. E eles viram que ele estava com 126 iPhones colados em volta do tórax e mais 20 divididos entre as duas pernas. O homem já havia sido detido antes por casos parecidos. As informações são do site QQ.com. O assunto agora é Windows 10. O lançamento de uma prévia técnica do sistema pode atrasar por conta de um bug. Umzinho só. Em meio a uma conversa no Twitter, o Gabriel Hall, que é gerente geral de dados e fundamentos do Windows 10, disse que a Technical Preview vai atrasar por tempo indeterminado. Isso seria por um único bug. Agora os desenvolvedores têm duas opções. Corrigir o bug em tempo e lançar a build, ou manter o erro nessa versão, mas aí ela seria cancelada para depois lançar uma prévia mais avançada e já sem a falha. Ficamos na expectativa da solução da Microsoft para esse caso. Agora vamos falar da Google. A empresa promete ter o conector USB-C nos seus próximos aparelhos com Android. O USB-C tem o tamanho de um micro USB tradicional, mas com várias melhorias. Ele é reversível, transmite dados com mais velocidade e suporta 4K. A Google afirma que está trabalhando na fabricação desse conector para usá-lo muito brevemente. Então a expectativa é a de que a próxima geração de tablets e smartphones Nexus tenha essa tecnologia. E outro destaque da Google é que a empresa está bastante disposta a investir na medicina, com foco em atingir até a imortalidade humana. Calma que a gente explica essa história. O presidente da Google Ventures, Bill Maris, tem 500 milhões de dólares para aplicar em ideias e também em empresas com propostas interessantes. Google Ventures, para quem não sabe, é um braço da Google que investe em todo tipo de novas tecnologias. É o jeito que a empresa tem para fazer parte do futuro. Agora, a empresa quer aplicar dinheiro no ramo médico para atingir como resultado o prolongamento da vida humana, ou até mesmo a imortalidade. Hoje, uma das empresas apoiadas tem a presença de Eric Lander, geneticista-chefe da equipe que mapeou o genoma humano em 2003. As informações são de Katrina Brooker para o site Bloomberg. E é isso, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Se você está assistindo pelo Facebook, pode clicar no link que está na postagem para conferir mais detalhes e informações de tudo o que a gente mostrou aqui. Aproveita, se você ainda não curtiu a página Tecmundo no Facebook, vai lá e curte. Se você gostou desse vídeo, também curte e compartilha com quem você quiser. Se você está assistindo no YouTube, os links de todas as notícias que a gente mostrou aqui estão na descrição. Pode clicar neles para ler mais informações. Aproveita também, se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve, curte esse vídeo também se gostou e compartilha com quem você quiser. A gente volta amanhã. Até lá! E aí